Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como mudar o nome do Gmail, vou mostrar pra vocês, é muito simples. Como vocês podem ver aqui, eu tô logada numa conta de Gmail e pra você mudar o nome da sua conta de Gmail, você vai ter que gerir essa conta através do Google, tá? Já que o Gmail é uma ferramenta do Google. Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na foto, na parte superior direita, pode clicar, vai aparecer pra você a opção gerir a sua conta do Google, você clica, vai abrir uma nova página pra você e é nessa página aqui que você vai conseguir mudar o nome do Gmail. Pra isso, você vai clicar aqui em informações pessoais, clica, você vai ser direcionado aqui, onde você vai ver suas informações básicas, como nome, aniversário, gênero, e aí você vai clicar na opção nome, tá? Pode clicar em qualquer lugar aqui do nome ou nessa setinha, tanto faz, pode clicar, o nome vai se abrir e aqui você vai poder alterar, tá? Lembrando que qualquer um vai poder ver essa informação, eles já avisam aqui, qualquer pessoa pode ver essa informação quando se comunica com você. Então vamos lá, trocar o nome, eu vou digitar um outro nome aqui, eu vou colocar sucesso hoje, o nome desse Gmail. Pronto, você pode colocar seu nome, seu sobrenome, o nome, apelido, você escolhe, isso aí fica a seu critério. Depois é só você clicar aqui em guardar, clica em guardar, aí eles já avisam aqui que pode demorar algum tempo pra tornar visível em todos os produtos. Você já trocou, mas muitas vezes demora um pouquinho pra aparecer nos produtos do Google, tá? Eu vou fechar essa página, vou dar uma atualizada nessa página pra ver se já aparece. Vou clicar na foto de novo, observe aqui, já aparece o nome do Gmail, sucesso hoje, e você já mudou o nome do Gmail. Então é isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.